Foi a inauguração do Castelão em Fortaleza, dois jogos, primeiro o jogo do Fortaleza, depois o jogo do Ceará com o Bahia, a gente vai ver agora como foi. Depois das festividades é hora de focar nessa taça, de campeão da Copa do Nordeste, por isso Fortaleza e Esporte vão fazer a primeira partida da rodada dupla, tentar dar o passo rumo a essa cobiça. É hora de fazer valer todo o investimento, as Fortaleza e Esporte ficaram de vento, e por culpa da má pontaria de alguns jogadores, e de Rafinha, que perdeu essa chance para o Fortaleza no fim do jogo, e terminou em 0x0. Em seguida, foi a vez do Ceará receber o Bahia, e foram dos baianos a festa no Castelão. Cleberson foi o autor do primeiro gol do estádio, e da vitória do Bahia por 1x0. Fico feliz por isso, poder marcar o primeiro gol, um estádio tão bonito como esse, principalmente com uma carreira tão gloriosa que eu tive, que eu tenho, então fico feliz por isso. Dia de inauguração, festa, homenagens e um presente para a Copa. Está aí o Castelão.